Essa ciranta não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. Essas crianças foram escolhidas, eu, Marcos e a equipe de arte educadores, nem todos, mas alguns, fomos nas secretarias de educação e depois nas escolas. E nas escolas a gente já ia pedindo que os professores fossem selecionando as crianças com o perfil. Os professores receberam um questionário, receberam uma anamnese, para que eles pudessem, através das entrevistas, selecionar o perfil da criança que nós queríamos aqui nesse projeto. Nós queríamos crianças com risco social, crianças que estivessem sofrendo algum tipo de risco social, e também crianças com dificuldade de aprendizagem na escola. As crianças chegaram, nós fizemos a avaliação, mas uma das coisas que me chamou bastante a atenção é que essas crianças tinham um nível de concentração muito pequeno. E aí com o tempo e com as rotinas, com os rituais, a gente foi criando, o ritual foi se estabelecendo, foi se configurando, os rituais das rodas, os rituais das cirandas, da história, sempre acompanhados de história. E as crianças foram entrando dentro desse universo nosso, da poesia do artista. A gente conseguiu costelinha, pernas de pau, os cortejos, a gente fazia os cortejos até chegar aqui, eram os cortejos cantantes, as crianças cantando. E o que é melhor, eu acho que essas crianças evoluíram muito, muito. Hoje nós temos um grupo de crianças extremamente sociáveis, crianças que se relacionam umas com as outras, crianças que saíram do nível de violência que eles estavam. Estabem com As Antragas Faz um ano, faz um dia Que não vejo ela passar Amém.